Música Música Chodź Música 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 Przed zespołem o tym A lepiej nie Oli by ci presję tutaj Música Música Ilep Música 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 Comprar isso! Fica! Não, não tem nada mas! Não, não tem nada mais. Não tem nada antes! Associa... O que vocês lhe foram? A quando você lhe foi na 4.4? Vocês lhe foram, as restas? Como as lhe foram? Eu não tenho que ter um 4 não. Você não vai, não vai jogar lá. O que você lhe joga? A gente vai lá, a 180. A gente vai, a gente vai lá. A gente vai, a gente vai lá, como vai. Pera aí, o que você vai? Pera aí, o que você vai? Pera aí, o que você vai? . . . . Seja bem, se 4,3,mgm,mgm,mgm,mgm,mgm! Não, não, não! Tua! Tua! Eu estou com o dom, eu sempre estou... Tua, a na 11... 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.